Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo do canal Viver do Campo. Hoje eu vou mostrar onde vai ser a minha nova plantação de itaioba. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui é onde vem a água do tanque. Do nosso tanque ali. Aí tem muita água, eu vou fazer um reguim nela para ela não ficar empossada. Aqui tem uns pés de inhame. Aqui tinha uma torceira de bananeira, e aí ficou só esse talinho aqui. Essa está meio raquítico, pequeno. Vou tirar ela. Essa daqui não é folha de itaioba. Parece muito, mas é folha de inhame. Aqui dá para perceber que quando não tem as nervurinhas, nem tem as nervurinhas acentuadas, nem tem a repartição aqui, é inhame. Deixa eu mostrar aqui, eu já plantei uma aqui. Essa daqui é a itaioba. Olha tanto que as nervuras dela é acentuada. Tem essas aqui, essas três principais, e ela aqui, ela é aberta. É importante ela ter o caule verde também. Se ela tiver o caule roxo, ela é imprópria para o consumo. E essa daqui é a itaioba. Ela está verde, bonita, viçosa aqui. Meia suja, mas... Se for cortar ela, pode lavar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar alguns inhame daqui. Tirar esse pés de bananeira aqui. E vou trazer alguns pés de itaioba ali, para cá. Porque eles estão no seco, tinha bastante água lá. Aí eu vou mostrar o que eu vou trazer para cá agora. Eu plantei aqui. E molhava aqui bastante. Nas águas também, né? Aí tinha a água do... Tanque de ferrocimento aqui, que eu jogava para cá. Mas agora eu estou aproveitando mais nas hortas. Nas hortaliças. Aí tem essa... Cana de macaca aqui. Que eu vou levar uma muda para lá também, porque... Ela gosta bastante de água. E tem esses pés aqui, ó. Que está murchando. Olha. O que acontece quando ela fica muito sem água? Essa daqui está até viçosa ainda, bonita. Mas ali ele... Já tem umas folhas aqui, já está sempre prejudicada. Essas daqui, por enquanto, eu não vou tirar elas daqui. Porque tem a água da máquina. Que joga ela aqui. Tanto que está verde aqui, essa parte aqui. Aí eu vou tirar essas daqui. Porque eu estou pensando em ampliar a horta também. Ampliar essa horta para cá. E aí... Eu não... Por enquanto, eu não vou deixar essa daqui. Eu posso até plantar outras daqui depois. Mas... Eu vou tirar essas daqui. Aqui, ó. Elas estão secando. Eu plantei elas. Estava bonitinhas, mas estão secando agora. Aí eu vou mudar elas. Tem essas seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa daqui tem mais de uma muda. Eu vou mudar... Se tiver espaço, eu vou mudar todas elas para lá. Porque aqui está secando e eu não estou molhando elas aqui agora. E entrou no período da seca, né? Aí eu vou... Vou preparar aquele espaço lá para levar elas para lá. Já tem uma limpada aqui. Fiz algumas covas. Aí eu trouxe eles. Esses três aqui, eu não ia tirar eles não. Está muito pequeno. Eu falei... Tadinho desses bichinhos. Deixar ela no seco para morrer. Aí eu vim trouxês. Planta eles também. Aí eu pego de... Cana de macaco. E essa planta aqui também. Ela é medicinal. Mas só que eu não... Esqueci o nome dela. Não sei para que serve também não. Mas vou plantar um galinho aqui também. Terminei de plantar aqui. E agora eu vou cortar essas... Folha mais velha. Porque senão tira... A força que vai ir... Era para ir para as raízes. Aí eu vou podar essas folhas. E uma dica importante também. É a questão de tesouro que eu vou dar aqui agora. Comprei essa tesoura aqui para me podar as coisas aqui em casa. Mas só que... Ela tem um porquinho aqui. Não recomendo desse tipo de tesouro quando você for comprar. Porque... Ela não volta com facilidade. E se você... Você distorcer essa porquinha aqui... Ela vai ficar saindo. E outra... Quando vai cortar um galho... Mais... Mais grosso... O que que ela faz? Ela não corta. Ela dobra. Essa tesourinha aqui... Indica só para passar raiva. Não indica para ninguém comprar. Eu comprei dessa daqui. Essa daqui é as boas. Uma das melhores. Boa para cortar. Ali é o mesmo galho que eu... Peguei com a outra. Essa daqui cortou com facilidade. Essa daqui é boa. E agora bora... Tirar as folhas aqui. Tirar essas mais secas. Aqui vou deixar. Tá meio seca. Plantei. Essas três. Uma, duas, três. As três de cá. Plantei. As três pequenas de cá também. Essa daqui. Tirar essa folhinha aqui dela. Essa, essa. Daqui eu vou tirar essa daqui. Bruto. O pé de cana de macaco. A plantinha. Medicinal. Que eu não sei o nome. Nem sei para que que serve. E mais uma dica. Eu já estava esquecendo. É que... A taioba, ela gosta de bastante água. Se você não for molhar. Eu tenho preguiça de molhar aqui. Até que... Eu já... Automatizo as coisas que eu vou... O que eu posso aqui, né? Automatizar. Sobre a rega. As que não tem jeito, não tem jeito. Então, não tem que molhar. Mas... Se você tiver um espaço que tem bastante água. Plante alguma coisa que goste de bastante água. A taioba. É uma dica importante para isso. Muito importante. E... É boa. Ela serve para dar para peixe. Serve para... Para dar para galinha. Na gente come. Refogar também. Não... Não é recomendado comer ela... Ela in natura também. Porque... Queima. Pinica a boca. E se você já está gostando. Já deixe seu like. Compartilhe. Para seus amigos que precisam... Plantar taioba. Se não é inscrito, já se inscreva. Muito obrigado por me acompanhar aí. Até a próxima. Tchau. 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 Vamos lá.